Batalhão de fronteira, eles não param de aprender. Desta vez, dois veículos carregados com contrabando. Cris, onde aconteceu essa apreensão? Conta pra gente. Olha Flávio, essa apreensão aconteceu na região de Guaíra. Os policiais deram ordem de parada a dois carros que estavam em alta velocidade. Os contrabandistas continuaram em fuga até que abandonaram os veículos na estrada e conseguiram escapar pelo mato. Dentro dos carros estavam mais de 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Uma apreensão que, de acordo com o Batalhão de fronteira, foi avaliada em 265 mil reais. Um prejuízo grande aos contrabandistas. Aí, não tem como. Quando o Batalhão de fronteira, eles saem pra rua, sempre eles trazem o resultado em combate ao tráfico e também ao contrabando.